Meu nome é Olavo Luiz Pimentel de Carvalho. Você vê aqui, eu também raramente encontrei no Brasil pessoas que tivessem verdadeira e ambição. Esse é um elemento fundamental da psicologia social brasileira. Você não encontra o senhor que quer ficar milionário. Chega para você e diz, não, quero ficar rico, quero ganhar muito dinheiro. Não. As pessoas querem obter segurança. Então, quer um emprego público, uma aposentadoria, uma coisa assim. Então, a segurança é o ideal dos velhos e dos doentes, que já não tem mais perspectiva. Então, eles passam da vida ativa para a vida passiva. Eles passam do ataque para a defesa. Eles não estão mais avançando, eles estão recuando e querem recuar em segurança. Mas, como isso já é proposto como objetivo desde o início, o camarada já entra na vida de marcha ré. Então, eu acho mais fácil a gente ficar milionário do que ele obter segurança. Porque, vamos dizer, eu com 63 anos, eu já tenho alguma experiência, eu sei que não existe segurança. Não é isso? Você, o ser humano jamais está seguro, jamais está garantido contra nada. Agora, ficar milionário é uma possibilidade. Agora, segurança, nem mesmo um milionário tem. Ao contrário. Está certo? O jeito de ser milionário, ele tem que ficar todo dia lendo Wall Street Journal para ver as cotações da bolsa de valor, para que conta ele perdeu. Está certo? E viver aterrorizado. E, de repente, passa uma nova lei aí, tudo aquilo que valia um montão, não vale mais nada. Sobretudo, hoje em dia, quando a riqueza é puramente financeira e não tem nenhuma base real, então a riqueza é um treco etéreo. É a coisa menos controlável que tem no mundo. Então, quer dizer, você vai ficar milionário, mas você vai continuar tão aterrorizado quanto agora. Porque a segurança, de fato, não existe. Então, o ideal da segurança, além de ele ser depressivo em si mesmo, além de ele ser desencorajador, ele é utópico. Você não tem que buscar a segurança. Isso aqui é uma... Olha, mensagem para todos os alunos do curso. Por favor, meta isso na sua cabeça. Eu estou falando, vamos dizer, para o seu bem. Eu quero que todos vocês tenham sucesso, que todos vocês vençam na vida. Eu quero isso muito. Está certo? Porque isso é o meu sonho. Quer dizer, fazer uma geração de gente capacitada e capaz de se impor. Nunca busque a segurança. Busque a força. Você tem que ser forte. A força não vai te garantir contra tudo. Está certo? Ela não vai te garantir de antemão. Não é isso? Então, o fundamental é você ser sempre forte para você poder reagir às situações. Não é você estar defendido. Não é você ter uma boa defesa. É o contrário. É você ter uma boa capacidade de ataque. Tem uma coisa que, no filme do Clint Eastwood, que chama Jose Wales, em que ele diz assim, bom, na hora que você está cercado em minoria e acabou a sua munição, é uma boa hora para você começar a dar porrada. Eu acho que isso é tudo. Esse é o segredo da vida. Napoleão também dizia a mesma coisa. Atacar, 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 atacar. Nunca pare. Está certo? O meu professor de arte marcial, Michel Weber, ensina. Quando você começar a bater, não pare nunca, porque senão você vai começar a apanhar. Então, sempre dobra a aposta, dobra a aposta, dobra a aposta. É o adagio latino. Audaces fortuna yuvat. A fortuna favorece os audazes. É preciso ter uma imensa cara de pau. Precisa ter muita coragem. Precisa avançar, 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 avançar sempre. Eu vejo, por exemplo, que as pessoas procuram se garantir através de um diploma, de um bom emprego, etc, etc. Eu tive oito filhos. Dos meus filhos, o mais bem sucedido é o Luiz, o Gugu, que não terminou nem o ginásio. E é professor universitário. É um cara respeitado. Por quê? Porque ele teve coragem. Ele vai em frente. Ele não procurou uma garantia externa. Ele procurou se fortalecer. Se fortalecer intelectualmente e humanamente. O Gugu sempre foi um garoto de muita coragem. Não tinha medo de nada. Podia ter um sujeito dez vezes maior que ele. Se ele tivesse que apanhar, apanhava. Não estava nem aí. E se fortaleceu intelectualmente e humanamente e venceu. Agora eu vejo as pessoas que procuram uma garantia, elas sempre terminam mal. Sempre, sempre, sempre. Isso é regra áurea. Regra áurea. Tá certo? Então, tudo que eu fiz na vida, eu fiz sem nenhuma garantia, sem nenhuma proteção, sem nenhum respaldo administrativo, burocrático, financeiro, etc, etc. Eu fiz assim com... Tem um filme que o sujeito criou uma ferrovia. O sujeito pergunta, como é que você conseguiu fazer essa ferrovia? Ele diz, eu fiz a ferrovia com nervos e dívidas. Tá certo? Então... É assim, não se preocupe. Outra coisa, você tem uma dívida, nunca pense nela. Nunca, 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 nunca. Só pense na hora de pagar. Você não tem que pensar em pagar a sua dívida. Você tem que pensar em fazer o dinheiro. Não é isso? Vale a pena ter ideias para ganhar dinheiro. Tem ideias, aposta na sua ideia, lute, ganhe dinheiro. Daí, na hora que você está com o dinheiro na mão, o que eu vou fazer com o dinheiro? Ah, tenho a dívida. Vai lá e pago. É muito simples. Agora, se você pensa na dívida... Eu me lembro do meu ex-concunhado, o Baldino, que uma vez o sujeito foi lá cobrar uma dívida dele. Ele disse, não, se você não pagar, vamos te levar para o cartório. Ele disse, se você me levar para um cartório que me põe dinheiro no bolso, tu leva 10%. Então, não se preocupe com problemas. Nunca pense em problemas. Nunca, 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 nunca. Ou você vai dedicar sua atenção para uma atividade criativa que traga no seu bojo a solução daquele problema e de mais outros, ou não pense naquilo. Nunca. É coisa predatória. E se vem pessoas da sua família querendo lembrar, sua família e seus amigos, ah, mas você tem que pagar aquilo, ah, mas você tem aquele problema, você manda para aquele lugar. VTNC. Não se preocupe. A preocupação mata. Você deve se preocupar com os grandes problemas da humanidade, com os grandes problemas da filosofia, com os grandes problemas da teologia. Aí sim. Tá certo? Mas, problema prático, preocupação não resolve. O que resolve é força. Força significa iniciativa, criatividade, fazer alguma coisa. Tá certo? Então, agora, uma vez eu li no filósofo Alain, ele disse que a pior coisa que tem no ser humano é aquele estado de espírito rancoroso que rosna e não age. Porque a pessoa fica reclamando, reclamando, e não faz nada. Quer dizer, isso é um gasto de energia, isso é trabalhar contra si. E eu vejo que, na sociedade brasileira, isso tá tão disseminado, tão disseminado, que se tornou uma espécie de obrigação moral. Quer dizer, você tem que estar de mau humor. Porque se você está de bom humor, você é um cara leviano. Não é isso? Então, assim, mau humor, jamais. Reclamação, jamais. Ninhinhinhê, jamais. Preocupação com probleminhas, jamais. Tá? Se você tem uma dívida paga, por exemplo, você anota, deu um tanto. E pensa mais naquilo. Agora, tratar de trabalhar, fazer alguma coisa boa e ganhar o dinheiro. Quando eu tiver o dinheiro, eu volto a pensar na dívida. Agora, pensar na dívida quando não tem dinheiro pra pagar, adianta o quê? Agora, você também não vai ser sacana de quando você ganha dinheiro aí, você vai esquecer a dívida, né? O brasileiro faz assim, ele pensa na dívida o tempo todo. A hora que tem o dinheiro, ele gasta em outra coisa e não paga mais a dívida, porra. Isto aqui, vamos dizer, são coisas essenciais, vamos dizer, para o seu sucesso na vida. E presta atenção, o seu sucesso é o meu sucesso. O que que é o sucesso na educação? É o sucesso dos alunos, meu Deus do céu, né?